Onde você estiver O professor César falando Na minha vida de professor aqui não é pouco tempo Não vi muito disso não Então assim, é difícil a gente entender O cara está com Deus, ele pode ficar possesso É difícil responder isso, né? Pode, não pode Até porque a gente está falando A atuação de diabo hoje não é tão esquizofrênica Talvez como a gente entende que é Ele prefere atuar caladinho Eu acho que não é tão difícil assim de responder A pessoa que tem comunhão com Deus Tem intimidade com Deus Que é um pastor Um diácono Um membro de igreja Ele não fica possesso, pastor Absolutamente Eu estive em 17 países na África E nós sabemos que Feitiçaria, animismo É uma coisa muito comum na África E quantos Quantos membros de igreja Quantos pastores Quantos profetas, evangelistas Nós temos hoje na África Atuando com um imenso Grande poder Sinais prodígios Alguns dizem até que Está começando um avivamento muito grande Na África Eu nunca vi Nem Obreiro Líder Pastor Pastor Diácono Membro de igreja Que tem comunhão diária com Deus Ficar possesso Vi Vi Pastor Evangelista Obreiro Cair E cair feio Cair em adultério Cair em roubo de dinheiro Ou cair por ambição de posição Por causa de obras de feitiçaria Feitas contra ele Isso sim Isso eu vi Não somente na África Mas Tem a ver com decisão dele também Porque Não bota a culpa no diabo não Muito bem Pastor Leandro Nem tudo é o diabo Nem tudo é Satanás O pastor Leandro disse Levantar a mão E dizer Eu aceito A Jesus Olha Lá na África Como disse Um conhecido Muito conhecido E muito eficiente Missionário brasileiro Lá Um missionário Da Assembleia de Deus Conhecido como João Perninha Conhecido como João Pesca Tantas igrejas Que Ele criou Fundou Na África João Araújo O nome dele João Araújo Lá na África Missionário da Assembleia de Deus De Mutuá De Mutuá Isso Lá ele é conhecido Como João Pesca Aqui como João Araújo João Perninha Ele diz Sebastião Você quando Está pregando Numa igreja Na África Você vai E diz assim Você aceita Não precisa nem dizer Jesus Falou em aceitar Para o africano Ele já está E o guiando o braço Então Mas é só para Só para lembrar O que o pastor Leandro Diz assim Aceitar Não é Veja É você Estabelecer E reconhecer O senhorio de Cristo Jesus Na sua vida Você faz isso E através Do momento Devocional Diário Que você faz Você todo dia Está se convertendo Porque todos nós Pecamos Todos nós Todos nós Pecamos Agora É como disse O pastor Celso Você fica No pecado Aí você Estabelece A iniquidade Aí você Reconhece Você está Vivendo Na iniquidade Aí você Fica vulnerável Abre Da legalidade Como disse Como disse O pastor Edmar Aí você Abre uma brecha Grande Para o inimigo Quer dizer Abrir a brecha Você dá oportunidade E aí entra também A tua vontade Não é só O fato De fazerem Macumba Ou feitiçaria Ou bruxaria Seja no nível Que for Só pode ser tentado Pela sua própria Fraqueza Então o cidadão roubou O cidadão adulterou Não são todos nós Que estamos vulneráveis A adulterio Não Não somos todos nós Não somos todos nós Que estamos vulneráveis A roubos Não Algumas pessoas Têm umas fraquezas Especiais nessas áreas É o pecado predileto 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 É a violência Por exemplo Violência Tem pessoas que Elas têm Uma predileção Ou o inimigo Persegue ele Naquela área De violência Eu tenho experiência Com pessoas Que eu discipulo Que costuma Agir de violência No mundo Chegando às vias De fato E às vezes É muito difícil Discipular essa pessoa Porque um pecado De morte Está sempre perto dele Sempre do lado dele Demora Às vezes meses Às vezes um ano Dois anos Porque aquela situação De ele tirar a vida De alguém Está sempre aparecendo Coisa que não acontece Comigo Não está sempre acontecendo Comigo Ou com você Ou como algumas pessoas Têm uma vulnerabilidade A mais para o adultério Parece que ele Atrai aquilo Outro com dinheiro Parece que uma coisa Que chama ele É como se fosse um imã Que chama ele E outros Não tem esses problemas Assim tão sérios Veja só Tem uma coisa interessante Que foi um grande mentor Da minha vida O seu avô Pastor João Colenda Lemos De saudosa memória Foi um pai Lá Estudei no seminário Que ele era diretor Então ele dizia Que pior do que o adultério Pior do que matar É o espírito Do adultério É verdade Às vezes tem pessoa Que nunca adulterou Mas tem um espírito Maligno Do adultério É a zona da prostituição Mas a zona Vem para a cabeça dele É verdade Então entra A palavra do Senhor Que diz Quando a gente fala De brecho Da legalidade Se responde lá Na palavra do Senhor Que diz Não deis lugar Ao diabo Ao maligno E diz a palavra do Senhor Que aquele que é de Deus O diabo Não toca Não toca nele É de Deus Ele é do Senhor Todo dia ele tem aquele pacto O pastor Leandro Disse Da questão de levantar a mão Mão Sebastião Disse que lá na África Você fala Quem que é Jesus Quem que é Eu tenho uma viagem Agora este ano Fizemos Eu e o irmão Sebastião A Índia Então na Índia Tem mais de 3 mil deuses 300 mil deuses Eu não sei quantos Uma arma e um Deus Aí a pessoa fala Quem que é Jesus Jesus é bom Jesus me salvou Não eu quero Mas ele quer Para colocar Jesus Naquela coleção Dos 300 Dos 200 que ele tem Que ele pensa assim Quanto mais deuses Eu tiver Mais protegido Eu estou Engano Porque Jesus É o Senhor Ele é o único Que pode E quando você aceita Jesus Você tem que abrir mão De tudo Na verdade Se render a Jesus Na verdade Se converter Aceitar o Senhor Jesus É rejeitar Tudo E todos Os outros Quando você aceita Jesus Você tem que deixar Aquilo te definir Que nem falou Você faz uma escolha Por adultério E se aquilo se define Aí você passa A ser aquilo Não Eu fiz um deslize Não Eu sou aquilo É a mesma coisa Você aceitou Jesus Agora Dá espaço Para ele Definir quem você é Não é você Quem define quem você é O mundo espiritual Te respeita por isso Exatamente O mundo espiritual Te respeita Ele tem autoridade Ele sabe quem você é O inimigo sabe quem você é Os demônios Sabem quem você é Quando você chega no lugar Ele não vai andar Te perturbando Para te possuir Falando no teu ouvido Toda hora Para você fazer alguma coisa Que é da parte do mal Não E as pessoas não crentes Também sabem Exato Passou demais Está na Bíblia Eu faço um exemplo Eu tive um exemplo disso Em Israel Uma turma de 120 alunos Eu era o único gentil O único não judeu Aprendendo o hebraico Porque os judeus Que vêm Das mais diferentes Procedências do mundo Nem todos eles Falam hebraico Hebraico é a língua oficial Do Estado de Israel Então Se apresentam Para aprender Em cada esquina Tem uma escola Chamada U-Pan Ensina o hebraico E Dona Ema Ela fez uma advertência Para aqueles Todos estudantes Que ela pensava Que todos eram Judeus Olha Vocês vieram para Israel Pensando que se livraram Dos cristãos Vocês não se livraram não Olha Aqui tem o chamado Judeus messiânicos E tem muitos cristãos Mas há uma grande diferença Existe o cristão simbólico O cristão de nome E existe o cristão de verdade E aí um aluno Na frente Professor Qual é a diferença Como é que nós vamos Vamos sentir Ele diz assim Olha O cristão de verdade Você cumprimenta Olha nos olhos dele Você sabe que ele é cristão de verdade É com esse Que você tem que tomar cuidado Porque ele Ele vai tentar Trazer a conversão de você Para Jesus e a sua Amaxia É com isso O cristão simbólico O cristão de nome Não precisa Não precisam Se preocupar Dona Emma Diz isso Há dez anos atrás E veja Hoje A quantidade De judeus messiânicos De comunidades messiânicas De sinagogas messiânicas De rabinos messiânicos Que existe Israel E através de todo mundo Então há pessoas Não praticantes Aqui dentro do Brasil É o que ele falou É que cristãos Não praticantes Já existe isso Dentro do evangelho A dona Emma Não sendo cristã Sentia quem era cristã De fato Então Muita gente Nosso redor Que não é cristão Sente Olha a produção Cumprimenta E sente a presença De Deus Essa é a grande diferença Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Eu tenho um questionamento Também para fazer Sobre essa questão De o diabo pode Não pode tocar um crente Que tem a ver com Talvez Muitas pessoas São ligadas Um pouco Nesse conceito De entendimento De cobertura espiritual Que há muito tempo atrás A gente não tinha Olhos muito para isso Mas movimentos Mais proféticos Novos Trazem em voga Essa questão de cobertura espiritual Você está debaixo Da autoridade De um pastor Ou de uma liderança Que tem Uma proximidade com Deus E por causa Da unção E da proximidade Daquele líder Você meio que tem Um campo de força espiritual É difícil O diabo te atingir Pela cobertura Que você tem Qual a concepção De vocês Sobre esse tema Vamos para um rápido break Daqui a pouco A gente volta Para responder essa pergunta E também falar Bem Se você acha Que o diabo está te tocando O que eu preciso fazer Para ele não me tocar mais E não me perturbar mais A gente vai dar uma receita Aqui para você Não sai daí O Antenados volta já já Para trás Não vou desanimar Não vou retroceder Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim